Música Uma suspeita de bomba fechou um condomínio na avenida Maripiranga aqui na capital. O alvo era a casa de um ex-policial civil, jornalista e dono de um portal de notícias. A entrada do condomínio foi fechada, toda a área isolada, os moradores impedidos de passar. Eu fui no supermercado, tranquilo, cheguei aqui e estava fechado. A suposta bomba estava neste pacote com uma ameaça à família do dono de um portal de notícias. O recado dizia que o próximo seria prisão. O pacote foi deixado na casa dele. Pularam a nossa cerca, que tem um certo grau de dificuldade para pular, e colocaram na nossa escada, quer dizer, queriam realmente que a gente visse. E com ameaça. E por precaução, como se trata, a pessoa recortou letras de jornal e colou num papel e enrolou algo tipo um tijolo. Então, por precaução, quer dizer, a gente imaginou que pode ser uma bomba. O grupamento antibombas montou uma operação na área que durou cerca de quatro horas. Primeiro, o pacote foi levado para fora da casa, depois até um campo de futebol e detonado. A polícia disse não se tratar de um explosivo. Devido à análise pós-explosão dos vestígios. No pacote, haviam substâncias semelhantes à droga que os peritos vão analisar. Nós temos o prazo legal, que são de dez dias, para entregar o resultado dessa análise que vai ser feita. Nós coletamos lá todos os vestígios que possam nos ajudar a chegar à identificação do material que foi utilizado. A polícia suspeita que a família tenha sido ameaçada depois de denúncias de corrupção feitas pelo portal de notícias. A polícia também vai fazer uma vistoria na casa, onde foi encontrado o material, para ver se existem vestígios, impressão digitais, alguma coisa que possa nos levar a essa situação. O diretor do portal de notícias, Sebastião Carril, já foi preso pela Polícia Federal por tráfico de drogas e responde a processos na Justiça do Amazonas. Dois homens foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha que roubava casas aqui da capital. Com eles, a polícia prendeu 6 mil dólares, além de 14 mil reais. A dupla foi presa na avenida Torquato Tapajós. Cleomar Ribeiro de Freitas é apontado como mandante do assalto a uma casa, no São Jorge, no dia 8 deste mês. Durante o roubo, cerca de 20 mil dólares foram levados. No dia 8 do 10, dois foram presos e através desses dois, que eram o Vanderlan e o Jander, nós conseguimos chegar até o indivíduo vulgo Copinho, né? Cleomar. Segundo a polícia, Edilson Borges era o receptador do dinheiro. Com ele foram encontrados 6 mil dólares e mais 14 mil reais. Esses 14 mil reais foram encontrados dentro do veículo, né? No momento que os indivíduos saíam do compágio, do semiaberto. Segundo eles, a informação seria que esse dinheiro era proveniente de aluguéis e tal, mas como não está caracterizado, eu vou encaminhar todo esse dinheiro para a Justiça para que seja comprovado. A delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações investiga a ligação entre a quadrilha e a facção criminosa Família do Norte. Os dois já respondem pelo crime de tráfico de drogas. Outra parte do bando foi presa no início do mês, depois de tentar roubar uma casa no São José. Cleomar foi indiciado pelos crimes de roubo majorado e associação ao tráfico. Já Edilson responderá por receptação. Os termômetros seguem em alta aqui na capital amazonense e vem batendo recordes. Do jeito que a temperatura anda, o manauense tem que suportar o calor. Para os especialistas, é nessa época que a atenção precisa ser redobrada com a saúde. Em dias como este, o assunto é sempre o mesmo. O calor daqui de Manaus está muito forte. Está impossível de aguentar. Passados anos está ficando pior. Calor na ida, calor na volta. As altas temperaturas registradas têm feito os amazonenses mudarem os hábitos. A toalhinha já tem até função secar a testa. E o guarda-sol virou item indispensável nesse calor. Ah, e a garrafinha cheia de água não dura muito tempo. Nos pontos de ônibus, basta ver um pouquinho de sombra que encontramos muita gente aproveitando para se esconder do sol. E quando as alternativas são mínimas, aí resta o improviso. Um chapéuzinho desse, olha. Com líquido, né? Com sorvetezinho. O verão deste ano é considerado o mais quente dos últimos 90 anos. Na capital amazonense, os termômetros marcam 38, 39 graus. Temperaturas que ainda parecem mais altas no trânsito ou em bairros que tenham poucas áreas verdes. As vegetações, né? Mata ou o rio, por exemplo, né? As temperaturas são mais ou menos. Já nas regiões centrais, onde tem muito asfalto, muitos veículos, né? Normalmente as temperaturas são mais elevadas. Pois é. Está mais do que claro que lá em cima o sol reina absoluto e sem previsão de descanso. Com o ar seco, os problemas respiratórios ficam mais intensos por conta da baixa umidade do ar. A pessoa queixa muito de faringite, que é o ressecamento da garganta, e muito de rinite, sinusite. Aumenta muito essa incidência. É nesse período que a temperatura do corpo reage, aumenta o suor e a consequência disso é o estresse térmico. Com esse calorão todo, é preciso ter paciência. Mas será que tem como prevenir isso? Essa intolerância causada pela irritabilidade pode fazer com que as pessoas tenham menos paciência em lidar com situações no cotidiano, sim. Por exemplo, no trânsito, as pessoas se tornam mais intolerantes, porque querem chegar logo no lugar onde seja mais fresco. É. O jeito é procurar mesmo formas de se refrescar, porque tudo indica que as altas temperaturas devem continuar. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.